Fala, galera! Hoje aqui o vídeo é sobre perdão, falando desse local aqui maravilhoso, esse sonzinho de cachoeira aí no fundo do vídeo, vou deixar aqui pra vocês. Mas a ideia é falar sobre uma das ferramentas mais poderosas na vida, que é o perdão verdadeiro. Quando você perdoa pessoas, situações, quando você aprende a se perdoar, você consegue entender de maneira muito mais leve. E aqui eu vou compartilhar com você algumas técnicas que me ajudaram, que me ajudam a tentar perdoar mais tudo isso que vem acontecendo aí de negativo ou de coisas que aconteceram e eu não consegui perdoar no passado, seja erros que eu fiz no relacionamento, seja pessoas que me trataram mal no trabalho, seja projetos onde eu tive alguém que me passou pra trás e isso me magoou muito no momento. Eu já tive vários, vários, vários momentos e todos nós temos momentos de decepções com pessoas, com familiares, com amigos. Isso aí faz parte da vida. A vida nos traz situações onde a gente simplesmente não tem controle. E a gente ficar remoendo essas situações ou a gente ficar tentando influenciar aquilo que a gente não tem nenhum poder sobre, só vai nos trazer mais infelicidade, porque não vai ter solução. É um pensamento histórico a gente concentrar a nossa energia naquilo que a gente tem de influência. E o perdão é algo que depende apenas de você. E se você realmente começar a abraçar esse sentimento, as emoções negativas quando elas aparecem, esse é o primeiro passo. Você precisa, quando se aborrecer com alguém, quando se decepcionar, ir lá e identificar o que você está sentindo, como que isso está se manifestando no seu corpo, manifestando na sua alma, manifestando no seu humor. Então, o primeiro ponto é identificar o que está acontecendo quando alguém te decepciona ou você tem esse sentimento aí de vingança, de acerto de contas. E o maior acerto de contas de todos é uma vida bem vivida, é uma vida de boas, tranquila, você seguir em frente sem levar isso para o resto da vida, né? Porque a dor, ela não é uma opção, ela é um fato. Mas o sofrimento depende de você, porque é só quando a gente escolhe ficar pensando na dor, focando naquela mágoa, que a gente acaba sofrendo. Seu sofrimento é opcional e está 100% aí nas suas mãos, você escolher seguir ou não com ele. E como diz o diretor do projeto de perdão, olha, tem o projeto de perdão da Universidade de Stanford, o Fred Lussing, ele diz que perdoar não é esquecer do acontecimento, mas sim superá-lo. Então, essa sabedoria pode te ajudar bastante a seguir em frente em momentos aí onde você está acumulando coisas que aconteceram talvez há anos atrás, mas que simplesmente você não largou, você guardou isso com você no cantinho do seu inconsciente ou do seu consciente mesmo, você voltando a falar daquele assunto, replicando isso em outros relacionamentos, erros que você teve no passado, que você fez o que o seu companheiro ou sua companheira fizeram. Então, uma ferramenta que me ajuda muito todos os dias quando eu estou com essa raiva, quando eu estou com essa irritação, quando eu estou com essa decepção em relação a alguém. Isso aconteceu esses dias lá na empresa e a gente teve uma discussão fortíssima. Pela primeira vez na vida, na minha carreira, eu não me senti valorizado no trabalho que eu fazia. Isso é a minha consultoria lá na Holanda. Então, isso me iluminou de uma forma que eu falei, caralho, por quê, cara? Eu não mereço isso, isso não faz sentido para mim. E aí, simplesmente escrever sobre isso ou falar sobre isso com a Thaísa, né? E naqueles momentos que às vezes você não precisa de um conselho, você só precisa botar para fora. Falar sobre o momento da decepção, a pessoa que te magoou, escrever uma carta de perdão, ir lá, botar em palavras que você perdoa a pessoa, mesmo que você não envie para a pessoa, mas simplesmente é se expressar, que você tem um poder gigantesco. Então, bote para fora, não retenha essa mágoa, perdoe, se perdoe, perdoe situações, perdoe pessoas, porque a vida é muito frágil, muito curta para você ficar remoendo essas coisas por muito tempo. Então, siga em frente aí de maneira mais leve, que você vai colher muitos benefícios disso. E é uma prática, né? Talvez no início seja mais difícil você ficar confortável com o ato de perdoar, mas ao perdoar de forma verdadeira, não é perdoar da boca para fora. É entender, interiorizar aquele sentimento e simplesmente agradecer pelos aprendizados e bola para frente, isso vai te ajudar muito. Tem me ajudado bastante, não tenho dúvida que pode te ajudar também. Se você gosta de assuntos como esse, e se você está buscando aí um pouco de ajuda para reinventar a sua vida aí com mais qualidade, reinventar a sua carreira, viver aí com mais sentido, dá uma olhada nos formatos de transformação aí na descrição, porque com certeza você vai encontrar algo para te ajudar aí a dar os próximos passos nessa jornada, beleza? Até a próxima!